Música Prometo desempenhar bem e fielmente as funções de secretário municipal da Secretaria Municipal de Esportes Las Angeles, tentando e obedecendo as leis. Música 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 Muito obrigado, senhoras e senhores, que é o dia mais importante da minha vida profissional. Esse ciclo que se inicia representa o meu maior sonho de vida, é trabalhar com esporte. Por causa de tanto sofrimento e dificuldade que eu vi não comigo, mas com tantas pessoas na área do esporte. Vamos trazer os animais aqui para o debate também. Meu primeiro ato como secretário é uma portaria, permitindo o ingresso desses animais em todas as suas famílias. Música Música Você fez uma coisa que eu nunca vi, eu tenho um cãozinho. Música Música